Ovo aqui, tô marcada. Mano, muitos arroxando o ar, velho. É, é, eu vou deixar atrás, foda-se. Não matar nada. Em cima aí. Em cima do caninete. Spike plantada. Eu no caninete. Vou jogar não, oxe. Bloqueando visão. Casta um inútil. Não existe fuga! Lá vai cá. Metade a frente. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Merda! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!